Música Representante da Organização Mundial Saudita e Timor-Leste Arvin Matur-Hateten Mas que o governo já saia uma taxa para a máxima medida Mas bem, se dá o que já dados rumo a neberatudum Número moras de diabetes e Timor-Leste menos Tur Arvin, tambala os máxima medida de que a loema moras de diabetes Mas bem, iha mos hahan selo que neber causa moras de diabetes O suga intake, que é o que nós chamamos de, you know O suga está recomendando que é saudável Para a máxima medida, mais ou menos a máxima medida Ele pode consumir 15 gramas de diabetes E aí, e asseguramos que você tinha que ver a tua vida E aí, mais ou menos a mesma medida Mas mais ou menos a longa medida Se consumir 15 gramas, nós consideramos que é a vaca Isso é mais legal, é saudável a gente na sua vida Então, nós temos... Então, nós temos que comer 1 gramas de diabetes Aqui, a gente quer que a gente possam limpar as medicamentos. Mas existem os carboidratos, então tudo bem. Isso significa que a gente consiga limpar. Então, a gente considera que isso. Os carboidratos de gas é muita massa, mas só o que é isso para a gente consumir limpar. Então, os raços de gas é 5 gramas, em SP. Antes, o Ministério do Saúde e o Ministério do Saúde Público nos informam que o governo recebe uma taxa mais imíduo de bebidas açucaradas, mas o governo não sabe o impacto na saúde. Lamberto da Silva, XMN.